Tensão um curso completo de maquiagem mais certificado pelo um preço ótimo. Aprenda a maquiar como uma profissional de salão de luxo. Descubra os truques e segredos da maquiagem. Conteúdo do curso. 25 vídeo-aulas. Atualizações. Certificado incluso. Garantia de 7 dias. Grupo VIP para alunas. Suporte exclusivo. Avaliações das técnicas. Desafios semanais. Opções de legendas, português, inglês e espanhol. E muito mais. Valor único por 49,90. Curso maquiagem na web. 2.0 por Andrea Venturini. Só clica no link da descrição abaixo, você comprará melhor curso do mercado. Mesmo Jessilani não acredita que ela está indo tão longe, mas seu professor de biologia é um top 7 e o último camarada sobrevivente no BBB22. Jessi, como gosta de ser chamada, está muito próxima das finais do reality mundial e enfrenta hoje mais um paredão. Mas antes que Tadeu Schmidt faça discursos e tensões pré-eliminatórias, vamos relembrar a trajetória de Goiana, que defendeu suas decisões com unhas e dentes, não teve vergonha de chorar para todos os brasileiros verem. Outra xícara de café. É impossível começar sem mencionar camarada. O apelido surgiu descaradamente em nome dos usuários do Twitter. Desde então, a amizade entre Jessil, Linda Quebrada, Niara Azevedo e Natália ganhou outro significado. As irmãs estão sempre juntas, conversando, fofocando, tomando café e, o mais importante, mostrando que é por meio do desacordo e da reconciliação que a amizade se torna.